olá pessoal tudo bem fazer um videozinho aqui mostrar pra vocês como que pega o troféu política de devolução que seria esse troféu aqui ó ele é uma maneira bem fácil primeiramente é vai nas missões nos planetas e colha pelo menos 24 troféu de ouro no caso aqui ó eu peguei os 25 todos eles aí você vai aqui em colecionáveis aqui ó aí você vai baixando aqui lá embaixo vai ter a opção de você colocar munição infinita eu deixo ligado e também coloquei que energia infinita ou seja eu sou invencível e munição infinita entendeu aí feito isso você vem pra esse planeta que é o terceiro planeta que é o bar aqui e tal aí você vai nesse aqui como é selecionar aquelas fasezinhas lá você vai aqui no bronze cometer de boas-vindas que o troféuzinho é pede pra fazer sabe aqueles inimigos lá que joga bala em você não não um laser mais bala você tem que devolver os tiros então você é falta a primeira ordem aqui pode pegar o nosso principal objetivo aqui é a segunda légua pegar um ó concluída agora pessoal você vai pegar o como é que o nom dessa arma? aqui ó redator a vácuo esse redator a vácuo aqui pessoal ele vai estar disponível a partir do quarto mundo Ele vai estar com outro nome Aí você joga com ele Evoluir até nível 5 Ele vai mudar de nome Chamado o reator do vácuo Então, aqui é o seguinte Você vai apertar o R2 Segurar E vai fazer um escudo O que você tem que fazer? Ficar coletando bala dos inimigos O escudo vai ficar roxo Vai chegar uma hora que vai ficar tipo um Um redemoinho Quer ver? Escuta o barulho que está atingindo ele Vai chegar um momento que ele não vai fazer mais barulho Está vendo que ele está tipo um redemoinho Aqui, está vendo? E bem mais roxo É só nessa hora que você vai apertar o R2 Entendeu? Só isso Segura com o R2 Fica só segurando Deixa atingir até que fica um tipo um redemoinho E até o controle Ele vai dar uma vibração mais forte Quando ele ficar com o redemoinho Ó Deu a vibração Atira Só isso Mas isso Mata 10 inimigos assim Não conseguiu de primeira Matou pouco Volta Termina essa fasezinha aqui E vai de novo Quer ver? Vai chegar uma hora aqui Que vai ter mais Quer ver? Se você tiver de escudo E você sofreu alguma pancada Você perde Você perde toda a sequência, tá? Então aqui, ó Ataca os outros Que vai aparecer Ó Não ataca aqueles lá Vamos deixar ele Quieto Até que só Atira Pronto Ficou mais 3 Esses aqui, ó Eles nunca vão te atacar Assim Normalzinho Você pode afastar De novo Coloca O reator, né? E vamos lá Olha isso Ficou parado, ó Pronto Controle vibrou mais forte Aqui não faz mais barulho, ó De De bala pegando E atira Só Isso Então é isso aí, pessoal Valeu E falou Tchau 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 Tchau